Hã? Qual a diferença do bode e do carneiro? Porque o bode é bobeja e o carneiro não bobeja não Como é? O bode é bobeja e o carneiro não Carneiro é calado Depois ele reclama que eu dei uma pergunta de novo Como é? Explica aí O bode bobeja e o carneiro não bobeja não O carneiro é calado Não tem jeito então As conversas dele é sempre assim O bode faz o que Tiringa? Bobeja! E o carneiro é calado O bode faz o que? Bobeja! 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 Aí como é o nome? Bobeja! Bodeja! 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 Bodeja é um negócio de botar Bodeja é botar com coisa Botar! Botar! Sempre café! Botar! Levar! Coisa! Café! Na sentinela! No velório de sentinela! Aí o nome daquilo é o que? Bodeja! E bode bobeja! Bode bobeja! Bobeja! E o nome do bode é o que? Ele tem o que? Hã? Ele tem o que? Espera aí que eu vou ter que arrumar essa lâmpada aí Isso é igual a mulher de malandro Só vai no tapa Essas duas são juntas Só... Aí... Só dá para botar a junta É... Mas vamos continuar a história aí O bode... O bode faz o que? Bobeja! Aí vocês dizem Ah! O bode tem ticologia Ticologia só a pé tem ticologia de inaladão Ah! O bode não tem não? Ticologia? Sim! Quem faz o que faz a menina? Oh! Oh! E tu sabe a diferença do bode e do carneiro? É o que eu já disse É você comparar O bode e o carneiro É a comparação De você comparar um de nós Eu, o Eton e você Os negros Comparar um de nós com aqueles menininhos criados pela avó O bode entra em qualquer lugar O carneiro entra A ovelha entra O bode é mufino O carneiro é mufino Como é? O carneiro aguenta a pressão que o bode aguenta? O carneiro entra em caatinga? O carneiro sobe em árvore para comer folha lá em cima? Não, mas também é a limpeza do pote O que tiver no chão até o peneiro come O carneiro? Sim! Pedra? O que tiver todo bagaceiro ele come Carneiro? Sim! Pedra? Pedra até a boba do rato aquele papai Carneiro? Ah! Pedra? Carneiro! Caralho! Com pedra! Com o que ela chama? Come! Sai com medo que ele não gosta de sumir de bem de pão Que ele nem morre com! Oxi! Carneiro? Olha! Vai te colher nele lá, tá? Carneiro? Homem vai te lascar com o bode de carneiro para lá Homem! Pedra? Carneiro come pedra? Ele come até a boba do rato que ele tropeu Que ele tropeu Que ele tropeu Terra, peste que ele tropeu Carneiro? Não! Seu rabo! Caralho! Vai te lascar com a porra Caticologia do bode Essa daí Aí ele... Não! O bode sabe de inverno de trovoar Essa misera sabe de trovoar de coisa nenhuma E tu sabe? Eu? Sim! Eu sei quando está chovendo Aí quando está chovendo ele vai E agora está trovoando O que não tinha naquelas épocas lá? Não tinha aquelas... As... Como era que o povo fazia... Que era dia de... Experiência? É! As experiências Ah! Mas isso aí era o tempo de vovô Dos pessoal assim Dessa época para lá Eles tinham o que? Experiência E como era que eles mediam? Sabiam se... Oxe, eu sabia No... No decorrer do tempo Quando ia amanhecer ele ia amanhecer E olha No ano novo Ele dizia Pode plantar E aí quando ia amanhecer Quando ele estava ano novo Mas já tinha serviço Ia estocar terra Queimar, ciscar Porque sabia que ia chover? De plantar para... Vamos plantar Vamos plantar não sei Na poeira Na poeira era não sei Porque você não entende nada E aí plantava... Chão duro que sua miséria Do inferno para cavar E plantava e chovia Oxe Isso aí era experiência pura É... Experiência da antiga Era o que? Experiência antiga E quem ensinou? Vovô e... Vovô e... O Pai Dito Essas experiências aí também é antiga? Essas aí ó Hum? Essa experiência aí é antiga também? Qual essa? É? Na poeira Não é essa que é mais nova que De primeira era no cachimbo Hahahaha 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 Essa é mais nova Essa é mais nova Que foi inventada agora Mas de primeira era no cachimbo Canudão aqui o bichão E o cacimbo É... E como era? O que fazia? Fugia pujar um pouco, pouco, pouco E a fumacinha subindo? É a fumaça de tapa no... Tirado na perna Eu lembro que tinha até um ditado Pobre é igual um cachimbo Pronto... Nasceu para levar fumo É pronto... Está vendo aí? Está vendo aí? E... O vovô fazia um era de barro Era de chamou dele De barro? Sim Porque para segurar ele se garrafa com as duas mãos Do cachimbo O coisa era do cabo O cabo do cachimbo Ele dava os seus no meio braço Então lembrava Chico Bengala Sim Ah, nesse tempo não tinha essa vergonha não Vamos mudar de assunto, vamos É muita mentira para uma noite só Ô Tonho, vamos contar uma história aqui Tu tem alguma história para contar, sério? Eu tenho Mas verdadeira? Verdadeira Verdadeira, sem mentira, sem autoconfiar Verdadeira E é de caçada também De caçada também De caçada Conta aí para nós aí Galera, agora aqui vocês podem acreditar Não Não é igual alguém ali não Não, na minha conversa de caçada Eu digo igual a você Tu já caçou muito? Muito Muito E era de peteca Peteca, galera? Para quem não sabe, deixa eu explicar É estilingue Nós conhecemos aqui como peteca Estilingue, badoque em alguns lugares Aí a luz até... Está vendo aí? Abagaceira Peteca Estilingue, badoque, baleadeira, baladeira Enfim Era de peteca Era de peteca E era diferente Não é que nessa de hoje não Ah, e tu matava rolinha Essas coisinhas Preá, né? Eu matei muito também Agora eu digo para você Ah, hoje tem aquela peteca de... De... De sorinho, né? É de soro Liga de soro Sim E naquele... Nasci muito E naquele tempo Era... Nós mesmos fazíamos Cama de... Cama de atrador, né? Claro Pronto, olha aí Eu achei que você ia sair de tudo Cama de atrador Agora a bicha mais dura do que a bomba do rapo Ela pegava aqui Puxava ela aqui A sua força todo dia Ela só vinha até aqui Era brigada Amarrar num pau E você pegar com as boas mãos aqui Esticar ela aqui E açoitar ela aqui para lá Agora depois que ela partia no meio do mundo Eu digo para você Triste do bicho que estivesse na frente Deve sair derrubando oito Ou... Ficar oito do que estivesse E se ela quer... Ah... Não... Não... A história não é sua não Fez de fora Eu também estou... Eu estou contando a minha também Que eu estou... De peteca Não, mas comenta Uma vez a minha Outra vez a minha Bateu os meus peixes Que entrou no... Foi para a mulher A mulher que foi para lá nos pulmões Eu caí de manhã Foi Amarrado no pau Esticando ela Quando eu suco Eu não posso contar uma história E eu estou contando Meu amigo O que aconteceu com a peteca Era dura É isso que eu estou dizendo É que eu não acredito Eu estou dizendo É, eu não acredito não Fico fazendo a noitia Fico fazendo a noitia Fico fazendo a noitia Fazendo o que? A noitia Não, ô Tiringa Fala para o povo escutar A noitia A noitia É mentira Mentira um caralho Oxe Vai foi Aí De rolinha Jureti Asa branca Asa branca Jacu 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 Matava tudo Matava tudo Ah Cada jacuzão Deixe tamanhão Parecia um do galo Parecia um espiru É Parecia um espiru Parecia um espiru Deixe tamanhão Era grandão mesmo Jacu 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 de pé descerra desse que come o João Sei Bicho do tempo do João deu para você Ele tanto Cresce Como Fica gordo Engrossa Engrossa Mas o João Os bichos gostam mesmo Joar frutinho Eu conheço É Eu não saia debaixo do pé de Joazeiro não Esperando Esperando Eu ficava ali esperando direto Um bornal cheio de pedra Boa Uma peteca no pescoço aqui Para prevenir Quando a outra torava Eu já Puxava a outra aqui ligeiro Para poder não perder Só dava prevenir Só dava prevenir Mandava as caixinhas para levar para casa Era que o tempo era ruim Viz naquele tempo era ruim Nossa senhora Não gostaria de me lembrar Era tempo ruim Mas você vai continuar a sua história Eu vou só contar uma historinha aqui Entra na história dele Que me lembrou um negócio agora Isso que eu vou contar É pura verdade verdadeira Não é mentira E Enfim Eu não preciso mentir